Nesse momento a gente faz uma oração em agradecimento, esse ano tem muito que agradecer porque graças a Deus estamos todos juntos, vivos, com saúde, com essa crise toda estamos mais um ano juntos, com muita saúde, que Deus abençoe sempre a nossa família mais e mais e mais, que continue mais e muitos mais anos juntos e eu quero agradecer a todos e dar muitas bênçãos ao Senhor, eu quero agradecer muito, muito, muito por tudo mais um ano estamos juntos, graças a Deus vamos fazer uma oração pelos que estão presentes e por aqueles que não puderam comparecer o importante é a saúde, os problemas a gente corre atrás, a gente corre atrás para resolvê-los mas estamos vivos, estamos com saúde, num momento difícil de várias doenças e vamos orar Amém. 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 A todos nós, amém. Obrigado, Senhor. Amém.